Fala meus amigos, tudo bem? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos Trazendo mais um vídeo aqui para vocês, como sempre Hoje um vídeozinho bem diferente, estou aqui no Adrenalina Peço a vocês que assistam o vídeo até o final Mas antes disso, curta, comente, compartilhe Se você não ativou o sininho, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Tá gente? E o vídeozinho hoje é uma expedição que estou iniciando aqui no município de Macruré Para quem não sabe, Macruré é a minha cidade Eu digo isso porque morei mais de 14 anos aqui nessa cidade Foi onde eu estudei, criei também um pouco dos laços dos amigos Todo conhecimento é válido E hoje estou aqui com o grande Marcos Marcos, ele que é secretário de educação aqui do município de Macruré, Bahia Estamos subindo essa linda serra aqui Vocês vão ver quando a gente chegar lá no topo A exuberância desse lugar Vou te mostrar só um pouquinho que nós já subimos Vocês podem ver lá embaixo A serra que está aqui entre o município de Macruré, Rodelas Então acompanha o vídeo até o final O professor Marcos aqui vai dar uma palavrinha também para vocês Deixa o joinha Em respeito a gente que está fazendo esse esforço Para estar aqui fazendo esse vídeo para vocês Olá pessoal do canal Nordeste Vídeo Curte e compartilha Estamos aqui na Serra da Tigela, município de Macruré E é uma satisfação muito grande estar aqui com o nosso amigo Rogério Compartilhando com vocês um pouco dessa beleza natural do nosso município Uma delas, porque nós temos muito Então estamos aí gente E a partir de então a gente vai mostrar muito mais Dessa beleza natural que estamos explorando aqui no dia de hoje Olha só gente Por aí não tem Pessoal, já tem uma galera lá em cima Vocês podem ver, está vendo um pontinho lá de gente E como nós estamos subindo por último A gente não sabe bem o percurso Então estamos aqui ainda Tentando identificar as pegadas Então o professor Marcos foi por ali E aí nós estamos olhando aqui para ver Por onde que realmente eles subiram Estamos aqui desafiando a natureza Vocês podem observar que é bastante íngreme, bem alto Já estou ofegando um pouco Tentando ver aqui no chão Se tem pegadas de pessoas Aparentemente aqui né Mas não sabemos ainda Por onde? É isso que eu estou imaginando Vamos Isso Aí por onde você ia? Não, aqui está mais fechado Olha só isso aqui pessoal Pedregulho Olha só A altura Vamos lá Fé em Deus Acompanhe o vídeo até o final Eita meus amigos Olha a altura que já estamos Olha que beleza Meu Deus do céu Estou impressionado Primeira vez que eu Consigo subir Numa altura igual a essa E olha só o que tem aqui ainda Né? Mas vamos lá Vamos enfrentar E fé em Deus Vai dar tudo certo Professor Marcos aqui E aí Marcos Como é que está a subida? Está cansativa Mas está muito boa Prazerosa né? Isso é o importante Olha aqui Mais ou menos aqui Olha pessoal Mais ou menos aqui Talvez na imagem não deixe É Coisa linda demais Perfeito Perfeito Vamos subir Que a noite já está chegando Vamos embora E aí gente Ai estou quase sem fôlego Olha só Como que nós já estamos A altura disso Meu Deus do céu Olha a altura dessa nuvem Meu Deus do céu É a altura demais gente Uma casinha lá embaixo Agora eu mostro pra vocês O que tem pra subir ainda Não sei se a gente vai conseguir Acompanha aí Acompanha e deixa seu like aqui A gente está fazendo isso por vocês Mostrar pra vocês Essa beleza natural Incrível Que a gente tem aqui Perfeito Desce ou não bicho? Desce Eita galera Como é que desce? Piorou agora A situação Vai pra isso E o São Francisco lá no fundo A parte mais branca Olha lá Nós estamos mais ou menos Aqui assim Acampado Meu Deus do céu Ai cara Cansei Não vou mentir Belém de São Francisco Rodelas Aqui mais embaixo Olha só Como nós estamos aqui Meu Deus do céu Gente Mas Prazeroso Por ter chegado Até aqui Graças a Deus Tô cansado Cansado mesmo É incrível Olha só gente Estamos quase chegando Olha Olha o que tem aqui Olha o que tem aqui De altura ainda Mas Estamos pertinho aqui Já começando a encontrar Algumas pessoas que Subiram na frente Olha só Olha isso aqui Olha as estradas As estradas que o pessoal faz Que vegetação maravilhosa Tudo verde Aí ó Gravando aqui Gravando aqui pro Canal do Youtube Pessoal aqui Os amigos aqui De Macururé Bahia Fazer um videozinho aqui Da parte Uma das partes Altas que Vamos chegar Né gente Vocês subiram por onde? Rapaz Onde foi Gabriel? Por aqui É Então vamos lá Vocês subiram lá? Vamos mostrar aqui pra vocês Né O Nosso ponto Preferido É lógico que tem Tem mais alto ainda Viu gente Só que a gente não vai lá Questão do tempo Tá ficando Noite já Vamos lá sim Vamos Vamos Então Vamos Estamos juntos Então Eu tô preocupado Vamos subir nesse primeiro ponto aqui Que vocês estavam Mostrei lá de baixo Aí eu preciso mostrar Pro pessoal aqui Né Agora o impressionante É Ó pessoal Ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui ó São cabras Os animais Frequentam aqui A serra Então por isso que é muito difícil Criar animais De área aberta E principalmente Quando está Turmidor É turmidor Pelo cheiro Só o cheiro Você já percebe Né Por aqui sobe também Aqui tá Aqui tá bom É lá também Lá também sobe Mas é isso gente Que eu quero Tá mostrando pra vocês aqui ó Olha só Bacana demais gente Prazeroso demais Sacrifício tonado viu Pra chegar aqui Então Merece O like aí de vocês Tenho certeza O comentário também Tô cansado pra caramba já E ainda tem a descida Né Vamos lá Pessoal Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Subindo isso aqui E mostrando isso pra vocês A quantidade de fezes De Mococo Tia Não sei direito Não sei distinguir pra vocês Mas é imenso Né A quantidade E tô tentando Subir aqui Vou mostrar pra vocês Olha pra isso aqui Como é essa Essa Formação rochosa Show de bola né Graças a Deus conseguimos Até aqui Olha agora gente Vou mostrar aqui ó Isso aqui é obra prima Mas de Deus Isso aqui é obra natural Perfeito Perfeito gente Eu estou Impressionado com isso Só quero agradecer a Deus Né Por esse momento Por estar aqui Mostrando isso pra vocês É Talvez no vídeo gente Não dê pra vocês Imaginarem o quanto Isso aqui É alto A altura que eu tô aqui É incrível Incrível Ali ó Pontinho branco lá É Uma casa Olha A altura disso Sertão Com certeza Cara Isso aqui é É espetacular Espetacular E ainda tem mais pra cima Ali ó E Diz o professor Marcos Que nós vamos até lá Né Marcos Ele não tá ouvindo Tava gravando um videozinho De ele ali Mas Vamos lá Vem Deus Se chegamos até aqui Podemos ir mais alto Que tá mostrando isso Pra vocês Olha só Como tá Maravilhoso Grande Gabriel Aqui estourado Ó Rafinha ali ó Flamenguista Foi difícil Mas O melhor É o prazer É Espetacular 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 Viajei de Curaçá Até aqui Pra isso Pra mostrar isso Pra vocês Então Deixe seu like Comenta aí também Mais uma vez Eu reforço Peço a vocês Isso é muito Isso é muito Importante Pra gente Que tem canal Né Então Olha só Só pra ter uma ideia E o acampamento É aqui ó Deixa eu mostrar Aqui o acampamento Pra vocês Cuidado Olha aqui ó Eu só consigo Aqui pra vocês Tá Essa formação Rochosa Espetacular Gente E olha o que O que se formou Nessa rocha Aqui ó Olha só E ela vem aqui ó Então isso aqui Foi pra Escoamento de água Com certeza Né Ao longo dos anos Ninguém sabe aqui Se fazer uma Uma análise Ocular De Quantos anos Foi preciso Pra se Se formar isso Mas que eu garanto A vocês Que é espetacular Aqui ficou como se fosse Um vale Então Por muito tempo Creio que isso aqui Era cheio de água Né E se formou-se Essa cratera Pra o escoamento E vamos chegar lá ó Aguardo o vídeo Até o final Tá E vamos que vamos Olha só Essa serra é linda Linda mesmo Não Vem nas fezes Fezes da criação Agora não sai Você que acha Aqui ó pessoal Mostrar o rio pra vocês Essa parte mais clara Aqui ó É o rio Ao lado de Rodelas Bahia Perfeito E realizei esse relato aí Tanto meu quanto meu irmão Nunca Só que infelizmente Ele não pôde vir Por compromisso Foi verdade Então tô realizando Graças a Deus Desde infância Quando vinha pra roça Com pô e com pô E longe Lá da roça Dá pra ver Essa relata de gelo Exatamente Um dia eu vou subir Com fé em Deus E graças a Deus Tá aí subindo Tá concretizando Né Gabriel Graças a Deus Isso aí Satificando demais Vale a pena Quando você chega A gente vê essa beleza Natural Toda essa beleza Que nosso município propõe E que as pessoas Deviam conhecer Que é uma beleza natural Absurda Uma das beleza naturais Do nosso município O município Acuré E a gente chegou No tempo bom O tempo da chuva E 100% preservada Né cara Pelo que a gente Observou aqui Até o momento 100% preservada E isso é o Importante Pra humanidade Existe uma importância Focar A questão jurídica Pra trazer as pessoas Pra conhecer essa beleza Isso aí é uma coisa Linda demais Rogério já mostrou Aí nos vídeos anteriores Isso é muito importante Que a gente tá fazendo Mostrando isso Tanto o professor Marcos Também Que tem que ser mostrado Mesmo uma coisa Muita como essa Né A gente tá no nosso município Às vezes a gente não valoriza Por ser do nosso município Vai pra outros municípios Mas não valoriza do nosso E aqui Temos uma beleza Como essa E agora estamos aqui Eu que agradeço A todos vocês E Professor Marcos aqui Primeira vez dele também E eu caí Ai caramba Olha só gente Pra vocês terem Uma ideia Da dificuldade Pra tá chegando A esses pontos Olha só aqui Ai Deus Cuidado Quer a mão? Cuidado Pra não tropeçar Isso Isso Perfeito 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 Olha isso aqui Adrenalina total Só Deus Só Deus Só Deus Pra explicar isso Professor Marcos Vamos Tá faltando ele Vai sim Que fé em Deus Ai com Deus Tudo é possível Filmar aqui pra vocês Agora ele Subindo É uma cobra mesmo Isso Isso é Olha pra isso aí Olha a altura Meu Deus do céu Serra do Tonã Aqui ó Região de Salgado do Melão Que é município também De Tudo isso aqui De Macororé Bahia Onde começou a chover lá Que lindeza Maravilhosa Meu Deus Muito vento gente Acabei esquecendo o fone Tá Mas Aproveitem aí É o que eu posso fazer Por vocês Pra tá mostrando tudo Direitinho aqui Nessa expedição Que estamos fazendo Agalpamento aqui Né Então Região de Macororé Bahia Entre Macororé Bahia E Rodelas Serra da Tigela Pra vocês Vamos acompanhar aqui A subida do Professor Marcos Olha ele aí Ricardo Fechou Aqui é outro Cara que é Tamo junto aqui Amigo Rogério Veio de Curaçao Especialmente Especialmente Expedição Expedição Serra da Tigela Tamo junto Estamos aqui Marcão Cheguei Antemão Graças a Deus Professor Marcos Conseguiu subir aqui Né Bastante cansado Como vocês podem ver Tamo junto Estamos aqui com Também Ricardo Cheguei Empresário aqui Da cidade de Macororé Bahia Que eu acho que seja Que eu acho que seja O carro chefe Dessa expedição Aqui Com certeza O incentivador O incentivador É todos nós Porque a união Faz a força Mas acho que sem você Tudo dificulta um pouquinho Mais Então quero Parabenizá-lo Também A você Pelo Pelo empenho Valeu Valeu E a todos também Os participantes Aqui ó Estão aqui presentes E não só é isso Não Vocês vão ver Vamos fazer Isso aqui Um estilo de vida Exatamente Mas é Mas isso é Qualidade de vida Né Isso é qualidade de vida A gente vai ver um passeio desse Aproveitar Nossas paisagens Aqui né Com certeza Isso é fundamental E explorar O nosso município A gente mora aqui 28 anos Nunca tinha visto Uma Presenciada Uma vista dessa Aqui Gratificante Gratificante mesmo Então pessoal Para os próximos vídeos Acompanhe a gente aí No próximo Tá Aqui eu estou mostrando Para vocês a subida Chegamos no topo Olha aqui ó A ave Voando aqui Planando Espetacular Exuberante isso aqui Então acompanha a gente No próximo vídeo aí Vai ter a série Do segundo vídeo Para a gente estar mostrando Toda a equipe Tá certo É Vou mostrar a parte De acampamento Tudo Tá Então Ativa o sininho Tem muito mais Tem muito mais Ativa o sininho Dá o seu like Deixa seu comentário Ativa o sininho Precisa nem eu falar Serra da tigela Precisa nem eu falar Então é isso Ativa o sininho Como já foi falado Para receber a notificação No próximo vídeo Dessa expedição Que eu estou fazendo Para vocês Aqui junto Com todos Tem Ricardo aqui Tem o professor Marcos Também São aqui Pessoas aqui Do município De Macroré Alguns já tinham Andado aqui Próximo Subido Não sei se todos Já tinham Chegado até aqui Não Então é isso Espetacular Gente É só gratidão A Deus mesmo Olha só Esses caras aqui Nenhum merecem A caveira Da catinha Esses caras Para andar No centro de catinha Tem que ser Com um balde De 20 litros Nas costas Que já serviu Rapaz É isso aí Pô aí Espetacular Espetacular Mesmo Olha para essa formação Aqui galera Essa formação rochosa Aqui é espetacular Em primeira mão Mostrando para vocês Creio que nenhuma Rede social Mostrou isso Até hoje Para vocês E eu estou aqui Fazendo esse trabalho Aqui junto com Ricardo E o pessoal Do acampamento Macura City É isso? Macura Adventure É isso aí Olha para isso aqui Isso aqui Com certeza Absoluta É Foi a água Que fez Né Então Houve água Aqui um dia Ou Algum Aí ó Tá vendo O cara é espetacular Aqui dando uma força Da humanidade Aqui o sertão Como já é Comprovadamente Comprovado Sendo redundante Isso aqui foi 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 mar O sertão foi mar Isso aqui é prova Essas pedras As texturas Das pedras Tem Tem É a mesma coisa Do fundo do mar Não tem muita Diferença não Mas Que é Explorador O ambiente Ricardo está descendo aqui Macura Adventure Ele que gosta Aqui bastante Da adrenalina De Observar bem O ambiente Né O ambiente natural Jamais modificado Pelo homem Aqui Não tenha dúvida Olha só E essas manchas Brancas Aqui O que vocês acham Que é Deixa nos comentários Aí Olha isso aqui Do nada tem A mancha branca A textura Dessa pedra aqui Ela é toda capeada Né Toda capeada Cara Perfeita Espetacular E a altura Que nós estamos aqui É impressionante Né Isso que Me intrigou Aí Se tiver alguém Algum geólogo Aí que possa Dar uma palavra Se quiser gravar um vídeo Também aí Mandar pra gente Divulgar Explicando O que é isso A gente fica grato Também Olha Impressionante Não tem outra palavra Pra Descrever Isso aqui Né Então Olha isso Olha Então tá todo mundo aqui Impressionado Com isso aqui Né Primeira vez Que a gente Vem aqui Primeira vez Também que eu Participo De um evento Como esse Só tenho a agradecer A Deus Até o momento Só tenho a agradecer A Deus Por ter me dado A oportunidade De ter chegado Até aqui